O Corinthians, depois do clássico contra o Flamengo, foi assim. Com o Oswaldo bem participativo, cheio de energia, mas será que essa voz aguenta até a partida de sábado? Aqui agora pressionando eles, pressionando eles aqui agora. Não tenta receber. Quem tiver próximo, Wagner, o Rodriguinho pegando a bola ali, passa. Bom, se vai aguentar, eu não sei. Ele quer todo mundo jogando junto e marcando mais, principalmente na lateral de campo? É isso aí, Marquinhos, questionei ele pensar. É isso aí. Tem que botar isso, tem que ficar mais atento quando tem bola parada, porque a gente sabe que a gente tem bem incorporado isso na forma defensiva e não levar mais gols desse jeito. E a novidade da equipe contra a Chapecoense pode ser justamente na defesa. No treino, o Balbuena já deu lugar ao Pedro Henrique, que estava suspenso no último jogo. Ninguém é dono do posto. Aqui as camisas têm número, não nomes, como a gente fala. Assim como ele me votou no time, eu não perguntei por que ele me estava votando de titular. Agora, se ele me votar na reserva, eu não vou perguntar também por quê. Oswaldo tem pelo menos três vagas em aberto entre os titulares. O Guilherme, que já acabou expulso no último jogo e está suspenso. No rascunho do time principal, ele optou por trazer Marloni de volta e também escolheu Camacho para entrar no lugar do Willians, deslocou um pouquinho o Romero para ser a referência no ataque. Recompõe, recompõe! Recompõe rápido! O técnico ainda tem dois dias de treino para poder pensar e repensar na equipe de titulares que vão entrar em campo nesse jogo em casa contra a Chapecoense. E o Corinthians trabalhou hoje pela manhã lá no centro de treinamento do Parque Ecológico. O Bruno Lohan se acompanhou esse trabalho e traz informações ao vivo para a gente agora. Fala aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Como a gente viu na reportagem, sim, essas alterações estão mantidas na equipe do Corinthians. O Pedro Henrique vai ser, sim, titular e quem ocupa a vaga do Balbuena é o Wilson. A gente até conversou com o Pedro Henrique hoje. Outro que está fora de fato é o Williams. Ele está com uma amidalite. O goleiro Cássio também não treinou pelo mesmo motivo. O Cássio já na reserva, o Walter já confirmado como titular, mas esses dois jogadores não trabalharam e também não devem enfrentar a Chapecoense, não devem ter tempo para se recuperar até lá. O Valviu, o Pedro Henrique, falar sobre essa semana cheia de trabalho para corrigir esses problemas. Ele falou que estava um pouquinho de desatenção nossa, falhas não só do sistema defensivo, mas de todos, que quando toma gol, todo mundo toma. Então, conversou com todos, falou o erro de cada um para corrigir. E não é à toa que ele está trabalhando isso para a gente corrigir, para não tomar mais esses gols que a gente vem tomando. Está aí então o Pedro Henrique falando essa semana cheia. Essas então são as informações do Corinthians. Aqui com chuva no CT Joaquim Grava, perto de Guarulhos.